Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o verbo é sofrer, eu só sei que confio Na moça e na moça, eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte